Então, com a palavra agora, o companheiro da Públicas. Quem que vai falar pela Públicas é o Gosse? José Gosse, da Públicas Central do Servidor. Parabéns pelo trabalho, deputado Paulo Ramos, deputado Rogério Correia e obrigado por estar presentes aqui com a gente, deputado Marcelo Ramos. Eu digo que a Pública tem sempre batido contra a reforma administrativa. Por que a Pública bate tanto contra a reforma administrativa? Nem é por todos aqueles prejuízos que os atuais servidores vão ter, pelas perdas de direitos que os servidores vão ter, pela insegurança dos novos servidores que vão entrar. Mas, especialmente, a Pública bate contra porque está preocupada com que cidadania nós vamos ter daqui para frente. E eu fico pensando, se já estivesse aprovada a PEC 32 antes de começar a pandemia, o que seria do SUS hoje? O que seria da educação hoje? Nós temos que começar a pensar no drama que estamos passando, o que seria se o Estado fosse diferente? O que seria se parte que o Estado presta ao cidadão caminhasse para a iniciativa privada? E é o que a gente sente na reforma administrativa. Claro que nós queremos discutir o Brasil. A Pública acaba de sair de um congresso exatamente com o título O Brasil que queremos, o Brasil que precisamos, um projeto de país. Nós queremos discutir o país. Temos um documento para encaminhar aos deputados, mas como é que vamos encaminhar aos deputados agora? Como é que vamos unir os deputados agora, olho no olho, para a gente conversar sobre o Brasil importante, o Brasil que precisamos, o projeto de país? Deputados, não se enganem. Os servidores têm uma preocupação muito grande com o país que eles querem ver construir. Com o país que eles querem ajudar a construir. Mas em que momento nós estamos? Um momento de uma pandemia terrível. São pessoas que morrem por falta de vacina. Não chegamos ainda. Estamos longe dos 10% de pessoas vacinadas no Brasil. E estamos começando a ver a morte, especialmente de crianças, pela fome, por falta de ter o que comer. Este é o momento e este é o ponto principal para ser trabalhado no Congresso. Como é que nós vamos resolver para eliminar o número de mortes? Em abril nós vamos chegar com certeza a 500 mil mortes. Como é que nós vamos evitar que aquelas crianças que hoje, os que passam fome, já são metade da população brasileira? Como é que nós vamos fazer para que as crianças não comecem a morrer de fome? Este é o ponto principal hoje. É isso que o Congresso tem que pensar. Então não é o momento, olha bem o que eu vou colocar, não é o momento de nenhuma PEC mudando a Constituição. Só se muda a Constituição com uma discussão aberta com a sociedade. Uma discussão aberta com os servidores representantes da sociedade. Aqueles que levam o direito do cidadão que está lá na Constituição, somos nós servidores. Então nós temos uma grande responsabilidade nisso. Queremos discutir o Brasil, mas neste momento queremos discutir como acabar com a morte. Nós estamos vivendo a morte. Este é o principal ponto. Então, deputado Marcelo Ramos, o nosso pedido é exatamente esse. Tudo que vamos discutir enquanto tiver a pandemia, vamos discutir do ponto de vista da vida. De garantir a vida, seja em razão de vacinas, seja em razão de alimentação. Este é o nosso ponto principal. E é isto que nós estamos pedindo para o senhor deputado Marcelo Ramos. O resto nós teremos tempo de discutir. E vamos estar com vocês para construir um Brasil humano. Um Brasil sério. Um Brasil onde a divisão da riqueza atinja todos. Um milionário e aquele que está ganhando o salário mínimo. Ou hoje que nem isso está ganhando. Obrigado. Era isso. Muito obrigado, Gose.